No capítulo 1, versículo 35, Patanjali deixa claro que a estabilidade da mente também hoda de vir da sua atividade em relação ao mundo sensorial. O que ele pretende dizer com isto? Com este versículo, Patanjali afasta-se claramente do ascetismo repressor que encara o corpo como um obstáculo ao desenvolvimento espiritual, assumindo a sua ligação ao Tantra e ao Sankhya, que utilizam o corpo como um veículo privilegiado para o desenvolvimento interior e espiritual, deixando óbvio que os indrias, os carmendria, os órgãos de ação e os dnandrias, os órgãos do conhecimento, são um veículo para o nosso desenvolvimento.